Olá! Está tudo bem? Aqui está o Professor Mechimão para outra vez, para mais um episódio e sejam bem-vindos a mais um episódio. Está bem? Olá! Está tudo bem? Estou muito engonhadinho, não sei o que é que se passa. Aquela malta que diz, ah, e tu fazes um vídeo novo e uma pessoa não sabe. E porquê? Tenho que subscrever aí para baixo e põe uma cena qualquer que este tem em baixo, que se subscreve, não é? Vocês carreguem para aí, assim conseguem estar, ah, e assim que saiam logo, o Professor Mechimão já tem mais um conselho. E, de maneiras que é isto, vocês façam esse obsequio, não é? Hoje, falando da música de hoje, bem bonita por sinal, isto é para recordarem os velhos tempos, para aqueles que têm velhos tempos, cá pessoas não têm velhos tempos, não é? E isto remonta para os 15 anos, eu também já tive 15 anos, agora tenho 16, quase, mas é para recordarem esses velhos tempos. Vamos lá tentar tocar isto como é dado, ou como não é dado, vá, também. Está bem? Está bem? Vamos lá então. 7, 8, 37, 44, mais ou menos isto. Então começa assim. Chamava-se Nini, vestia de organdril, e eu dançava, mas assim a dançar mesmo, dançava, dançava só para mim, mas onde é que tu foste? Dançava só para ti. Hum! Uma dança sem fim, e eu olhava, só olhava, olhava. E desde então se lembra o seu olhar, e é só para recordar, que lá no baile não havia outro igual. Eu ia para o bar, beber e suspirar, pensar que tanto amor ainda acabava mal. Estarremático, e é assim, profundinho, ui, está profundinho. Batia o coração, bum 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 bum, assim o normal. Mais forte que a canção, eu dançava, só dançava, dançava. E desde então lembro o seu olhar, e é só para recordar, os quinze anos e o meu primeiro amor. Foi tempo de crescer, foi tempo de aprender, toda a ternura que tem o primeiro amor. Foi tempo de crescer, foi tempo de aprender, toda a ternura que tem o primeiro amor. Foi, o quê? Sempre assim. Nini! Aquela, aquela badalhoca, que era muito dada, vá. Dançava, dançava, dançava só para mim. E desde então, lembro o quê? O seu olhar, e é só para recordar, os quinze anos e o meu primeiro amor. Foi tempo de crescer, foi tempo de aprender, toda a ternura que tem o primeiro amor. Está bem? Pronto, é isto. Para recordar, aqueles velhos tempos em que uma pessoa dançava assim agarrada. Um, ah, 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 não é esse? Pronto. Se já são outros ritmos, bem, mai manhós, agora da atualidade. Um, ah, 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 ah. Essa é uma cena um bocado estrabolica, não é? Mas pronto. Hoje ficam com esta música do Paulo de Carvalho, não é Paulo de Carvalho, eu digo-vos a vocês, rabim mas já daqui uns toro que solta já as sapatas das patas. Gostais a ouvir? Sim, tu que estás aí. É uma música muito bonita, está bem? Fiquem com esta decoração, para fazerem algo e também dá, para o Macella não se chama Nini. E aí está o problema, porque depois arruma-vos um tabefo nas ventas, mas pronto, utiliza. Vocês continuam a ser, nem é lindo, nem é feio, pronto, é horrível, vá, mas pronto, mas tu até já faz mais ou menos, vá, tirando, tirando, pronto, esta parte daqui para cima é mais bonita. Sim, até mais ou menos. Está bem, tchau, tchau. Continuação de boas festas, está bem? Tchau. Está bem? Tchau.